A gente se completa como dominó E vai se amando Seu jogo sem nenhuma regra é bem melhor Eu tô gostando Ganhando mais intimidade Aos poucos ficando à vontade Vivendo finalmente um sonho a dor Amor igual onde cinema Me vejo lá naquela cena Nós dois dançando ali no meio do salão Enquanto a gente vai girando Seu olhar me desconcerta Na cabeça rola um filme Aquele beijo bem na hora certa Seu nome é felicidade Seu beijo é a claridade Seu jeito apaixonante me ganhou Meu coração é teu pra sempre E o seu é meu daqui pra frente Azar no jogo e sorte no amor Seu nome é felicidade Seu beijo é a claridade Seu jeito apaixonante me ganhou Meu coração é teu pra sempre E o seu é meu daqui pra frente Azar no jogo e sorte no amor No amor A gente se completa como dominó E vai se amando Seu jogo sem nenhuma regra é bem melhor E eu tô gostando E eu tô gostando Ganhando mais intimidade Aos poucos ficando à vontade Vivendo finalmente um sonho a dor Amor 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 igual ao de cinema E vejo lá naquela cena Nós dois dançando ali no meio do salão Enquanto a gente vai girando Enquanto a gente vai girando Seu olhar me desconcerta Na cabeça passa um filme Aquele beijo bem na hora certa Seu nome é felicidade Seu beijo é a claridade Seu jeito apaixonante me ganhou Meu coração é teu pra sempre Meu coração é teu pra sempre Meu coração é teu pra sempre E o seu é meu daqui pra frente Meu coração é teu pra sempre E o seu é meu daqui pra frente Passar no jogo e sorte no amor Seu nome é felicidade Seu nome é felicidade Seu beijo é a claridade Seu jeito apaixonante me ganhou Seu amor Meu coração é teu pra sempre E o seu é meu daqui pra frente Passar no jogo e sorte no amor A cada coração apaixonado aqui A cada coração apaixonado aqui Muito amor Muito amor Muito amor Só amor Muito amor A cada coração é teu pra sempre A gente se completa como dominó E vai salvando